Mente abusada? Não né não Abusada...mente Abusada...mente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando A gente se apaixonar Vem pra minha casa Que hoje vai rolar Da fuga no Pernambu Pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui mozão Da fuga no Pernambu Pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui mozão Cê tá aqui no Pernambu Só naquele beat que gosta assim Só naquele beat que gosta assim Cê tá aqui Desenbola Joga de like Devagarim, 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 devagarim De novo Depois que começa Vento no bico da Glock Rebola e tira o short e vem, vamo ver Vem, rebola o nosso atalho Eu sei que tu se excita e deixa o humor mexer Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Menina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapel viciado perdido na alma safada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra praça sempre pronta sem casa Simplesmente ela Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada pra te ver testando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê E não me esforço em mim O que mal, o que mal Sai, 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 sai Puxa tropa de LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Boa noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Minha gostosa no beat ela encosta Que bola no pique Anitta Escuta a batida e do nada ela vinha Dançarina Doida pra sentar 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 Cara, o peitinho primeiro Bora A개 Doida pra sentar Doida pra sentar Todo wonde Doida pra sentar Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra der sentar Doida pra sentar De porque Da sandinã Gosto de f*** com ela Porque ela tem O transporte Pegando Ela faz Doida pra sentar Vambora, mulher! Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa maldade Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Quis lembrar do tempo que nós dois matava A aula era só tacada na bonita Da nada, vai tomar sensação de trap Igual tomar batada Não pode parar, dá, dá, dá Podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du, du, du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want out of the show You know you're national, you're national Don't move around my house, I'm tired of taxi I'm picky with my women, I'm beside you Come into your prison, I'm beside you Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente me movendo A tua de roupa eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, isso, ela Isso, ela Ela te fala, isso, ela Isso, ela Isso, ela Na que era de mil Ela te fala, isso, ela Ei,odus, I'm beside you Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada E a vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa Faz menos pela manhã, eu vou embora, eu vou embora Me furiçando, eu tô de madeira E cumprindo a tudo que eu coloco Ah, vim varo com medo do teto J우pa, diz que assim não, a de naquetezão Para, trava, entra as águas Calma, deixa o pira, relaxa Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai, pega sim, vai, carato, então joga o cabelo Vai, vai, vai,像, vai, vai Dá, dá aquela cavalo É vapovar, vai teca, teca Falando só um brinho, ilustrando così Vai, 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 vamos lá bebê Pega, pega o ritmo Boina a agulha, senta na piroca do traficão Vai acabar vendo na bulto tiga Hoje o Senna vai te cozinhar, cozinhar tu quer corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fardinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai matar uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, mó princesa com pressão Vapo, vapo do malvadão, uuuu Ela manda beijos, vascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo e coração, uuuu É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok, ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vem com bundão, vem com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não faz Cheirando what you want you, no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente Nó não é dia, cheirando a... E bola, e bola, e bola Aqui na penha Aqui na penha O tamborzão rolando Vai, Jojo, manda pra ela E bola, e bola, e bola Esses são os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo eu vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse O que? O de Santinha, mano É Solta aquele pique O que? O que? O que? O que? O que? O que? Oi 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 O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá noja Ah Vai se acrescentar em mim Eu nunca vou soar Tira só Vai mostrar o pedido mesmo, limpe nesse abertão, ela já tá louco Para, trava, entra as águas, cabelo Vai, vai, vai descendo até embaixo, mulher Daquela cavogada, vai, daquela cavogada É, 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 vai, 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 vai Vai, 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 vai modelagem, ba, call, avião, apresenta, ropa o do malvadão Ela joga beijo, fascarão, de coque, de toque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, droga, droga de muco, deiteza Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga,booksão Vai com calma no meu coração Eu acho isso que as outras não Mas é puta de dois, parte dela vai E o chão não abre e fecha a perroca de um jeito Bom bom, não gosto de futebol Ela é pouco e ela tem um tom de futebol Tudo de sobremesa, panetói Não é domino, não, pau, né? 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, entra no pau 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 Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2 da vida Ela vai no chão Abre e fecha a perroca de um jeito Eu, bom, bom, gosto de O tempo é porque ela tem um tom de futebol Porque ela tem um tom de futebol Eu, bom, tô sentado Eu, bom, tô sentado Eu sei que eu não me engano, eu sei que eu não me engano Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem cantando E o whisky eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Peixe pequenininho, vai mudar grandona Peixe pequenininho, vai mudar grandona Me empim nesse rabetão, ela já tá louca Viagem de avião, uma princesa com opressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não vai contar no meu coração Mano, viajando, tá pra trabalhar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só montei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Calma Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga, cabelo? Bem, 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 bem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar gombom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a rabo é gigantesca Então apita Tô lá em casa Pode virar Capite Homem é pra se tratar Vocês, vocês querem amarrar Homem é pra se tratar Vocês, vocês querem amarrar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou Seu piranha não muda Acreditou que ela mudou Emocionada Emocionou Oh, 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 oh Seu piranha não muda Acreditou que ela mudou Emocionada Emocionou Emocionou Mas é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Mas a rabo dela Eu não aguento Vai mostrar o pedido pra mim E pina esse rabetão Ela já tá rouba Faixa que é chantagem Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar E só vai estar nos envolvidos Dá uma punha pra essa mina Ela dançou com a polícia Quando ele se me levantou Sabe com a caminha Tratada E o molho da fria Só dá pra se botar A mãe dela Ela avisou Mas ela só pode botar Vai te dar uma mata Vai te capucar, vou te porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Não te botar Vai te dar uma mata Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no mantelo, vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Só tá aquele pique Que desistência é o que você sabe, como é Que desistência é o que você sabe, como é Que desistência é o que você sabe, como é Que desistência é o que você sabe, como é Oi, adeus, né? Oi, adeus Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, de tesão Vai cantar no meu coração Uh, 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 mano viu Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o... Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente começa lá atrás Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai bancar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lange Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Faturando mais de cem cá pro minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti, vai, vai, palva Palva Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Só chame ela de puta, que não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa de onar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é luz lá na lá, que o tá de guerra Mude sobremesa pra Netone Pai do Netone não é mal, Netone 25 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Pra 25, tô sentado no pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô sentado no pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, 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 vai Vou te catucar, vou te porra, 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 porra Vou te porra, porra, vou te porra, porra Vou te botar pra acertar Vem, 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 vem Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grabo Pra te stalkear, e tanto que te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Mas a água dela eu não ouro, não Vai mostrar o cake pra mim, empim nesse rabetão Ela jantar roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Que além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só dor e desculpa, uma questão do desenvolvido Não tem uma coisa pra saber, porque ela tenha essa informação Antes viewed as imigas, profissionais, ab erased pela s Porque eu não sei, aquela ideia Quando eu acho, sim, atrai ter uma참a E prejuvençando a rondinha terceira food doatão Pra trocar que ela tem o que não tem as foda Então vai, vai pegando a visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Now I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh s**t, ok, here we go Now I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally But a simba, I'm cool and I'm maddie Like, let's try, send me that O time tá formado os caçadores Tipo só, show do dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo Já largo o plantão, vale de favela é o destino Manda localização pras berereca Se que é baile da rua, dá gole, tô indo Sobre o flash do laranja, ela mole A xeré cruz que ela bota na palma Dá a mão no chão e empina A bunda pra boca, a bunda Quase que tu é despreitável Eu tô com o jota manuco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com uma descansada Vem ver o show na parte aborida E tem outro embalagem Essa, essa, não fique de fora Descada não passei Eu ingresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda mas a raba é gigantesca Então aplica Tô lá em casa, vai virar A briga Vamos ganhar pra brasileira Puxa a tropa chefinha Sou do fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de janga tu fica à vontade Ruxa no cão de milho de detalhe O 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 cão de milho de detalhe Já inventaram Vê pros vecos jacaré E também o pão Só cavalo na A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro Ai já eleita Vê que Vai 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 De frente Ela vai deFrente Ela vai deFrente Ela vai deFonte Vai Vai Malva Obrigado por hoje, senta e vai, contrai pro pai Feliz, seja por favor Cha, 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 chimina, 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 chimina Yeah, let me go, coli Deixa se me ire no maçada Go best friend, comin' fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man Now that you buy by sahala Opa! 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 Cê! Põe a diacris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas, por terem que é só o favor Você vai gostar de tudo, eu vou desfilar E eu não sei o que sou da China, eu digo que eu faço dinheiro pra China